Carnaval dois mil e dez é no bloco Baladas Bifes, o melhor bloco de redenção em região. Sai do chão! Compre sua bagaça e calha na folia. Há bebida por conta da caça todas as noites. Concentração do bloco no crepe do bacinho. Cobertura total pelo site www.baladasbifes.com.br E pra animar a festa, dois carros de som automotivos interligados, que não vão deixar ninguém parado. Solte o grito e deixe a alegria tomar conta de você. Bloco Baladas Bifes. Apoio, Crepe do Marcinho, Patrocínio, Ótica Central e Malharia Criativa. Adquira seu abadá pelo fone nove um quarenta e quatro vinte e dois quarenta e três e nove um cinco dois trinta e três nove sete. Pontos de vendas, Bifes Blocadora, Country Companhia e Ivanil de Turismo. Bloco Baladas Bifes. Bloco Baladas Bifes. É pura alegria. Saia do chão, parará. Ei, parará, 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 pará, papá. Parará, 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 pará, papá. Carnaval. Saia de saia de bicicletinha. DJ Daniel, de Campina Verde, apresenta CD Carnaverão. Saia de bicicletinha. Uma mão vai no bidonha. E a outra tapando a calcinha. E o telefone da pressão é trinta e oito. Três, dois, 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 vinte e dois, oitenta e três. Toma a pressão! Toma a pressão! Toma a pressão, é só na pressão, galera. Toma a pressão. Ela sai de saia de bicicletinha. Uma mão vai no bidonha. Outra tapando a calcinha. Ela sai de saia de bicicletinha. Uma mão vai no bidonha. Outra tapando a calcinha. Dá um arrepio quando ela sai pedalando. Mas tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando. Acho que ela tem medo do periquito voar. Por isso que ela não para de tampar. Dá um arrepio quando ela sai pedalando. Mas tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando. Acho que ela tem medo do periquito voar. Por isso que ela não para de tampar. Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral, vamos tirar essa mão Bota, sai, vem pra rua na sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral, vamos tirar essa mão Bota, sai, vem pra rua na sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidonha, vou tratar Quer ouvir? Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidonha, outra tampa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão no guidonha, sai do chão Ei, vou te mostrar o meu poder E você vai pirar, enlouquecer Desejar o meu amor Sei, preciso ouvir dizer que sim E sei que nunca vai mentir E pra mim, o seu olhar já revelou Te leva pra dar uma volta no meu mundo Desvendar os sentimentos mais profundos Dessa onda se quiser pode pedir I am so good, so good Vai amor, me faz sentir tudo de mim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau